E atenção, o Natal esse ano vai ser repleto de doações, o abrigo de idosos, casa de nossos pais, foi um dos sorteados da campanha Natal para Todos, para receber cestas básicas. A Mônica Novaes traz as informações. Dona Lázara tem 63 anos e fez aniversário bem no dia em que chegaram as doações. Ela mora há seis anos no lar de idosos, casa de nossos pais, e ficou muito feliz com o gesto de solidariedade. Faz parte, é um presente de Deus para nós e para mim, também que estou fazendo aniversário hoje, recebendo todos vocês, com muito amor mesmo. Ela ficou tão agradecida que fez questão de cantar para nós. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por vocês. 32 idosos vivem hoje na casa de nossos pais e foram apadrinhados pela empresa La Luz, parceira na campanha Natal para Todos. Sempre é muito bem-vindo, né? Então, quando o pessoal da Mesa Brasil falou que a casa foi contemplada, sempre é uma alegria muito grande para nós, com certeza. E vem num momento, assim, de muita importância, né? Final de ano, são muitas despesas. A creche do caminho cuida de 80 crianças de 3 a 5 anos. Elas ficam na creche das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde e por ali fazem quatro refeições, o que muitas vezes não teriam condições de fazer em casa. A creche recebeu as doações arrecadadas pela São Jorge Materiais de Construção. Nós auxiliamos mensalmente duas instituições. Essa que nós estamos aqui hoje é uma das instituições, que é a Casa do Caminho. É uma creche, então, que auxilia várias famílias, porque quando eles pegam a criança para auxiliar, acaba não sendo só a criança, né? A família da criança também acaba sendo contemplada. Seu Joaquim tem uma longa história de voluntariado. São 40 anos dedicados a estender as mãos aos mais necessitados. O engenheiro de mineração é presidente da Regional Goiana da Associação Internacional Lírios de Saron. A instituição assiste mais de 3.600 famílias carentes na região metropolitana de Goiânia. Para nós, chegou no momento exato, uma alegria muito grande, nós recebermos isso aí com todo prazer. E com toda alegria, né? Porque muita gente vai ficar alegre e vai dar glória a Deus para tudo isso aí, porque está precisando. As doações vieram do apadrinhamento da Unifazã. A universidade arrecadou alimentos que agora vão deixar o Natal de muitas famílias mais felizes. A Unifazã já tem essa parceria há muito tempo desenvolvendo esses projetos sociais. Então a gente tem aí vários parceiros e esse foi o critério, né? A partir dos nossos parceiros, aqueles mais necessitados para acolher aí as pessoas. As entregas foram feitas pelo Mesa Brasil Sesc, que também participou da arrecadação de alimentos nessa parceria solidária da campanha Natal para Todos. O Mesa Brasil selecionou alguns pontos de coleta para estar recebendo esses alimentos de empresas e pessoas físicas. E também o Mesa Brasil entrou na parte da logística, que é coletar todos os alimentos de toda a campanha e redistribuir esses alimentos às instituições. Essas instituições, elas são cadastradas no Mesa Brasil, são instituições que nós acompanhamos, tem cadastro, são legalizadas e nós conhecemos o trabalho. É um trabalho sério, é um trabalho reconhecido e é um trabalho que nós estamos vendo como que eles são realizados. Então muito obrigado a você que participou, você que ajudou, essas entidades, né? Acho tão bacana as pessoas doar o seu tempo para cuidar de outras pessoas, muitas vezes até sem salário, sem remuneração, mas estão sempre estendendo as mãos para crianças, idosos, adolescentes. É disso que o mundo precisa e é disso que o Brasil precisa para sair desse momento de tanto problema que a gente está vivendo aqui.